E a gente abre o jornal com uma notícia preocupante. O número de mortes por covid-19 no Piauí aumentou 200%. Os dados são do boletim epidemiológico da semana compreendida entre 3 a 9 de julho. A média móvel de mortes por covid-19 saltou de uma para três no intervalo de uma semana para outra. Também foi registrado aumento de 18% na quantidade de casos da doença. A média móvel passou de 338 para 477 nos últimos sete dias. Até o dia 9 de julho, foram confirmados 4.394 casos positivos de covid e 30 mortes em decorrência da doença no estado. Outro registro preocupante é o índice de transmissibilidade do vírus, que está em alta. Passou de 1,19 para 1,54. Isso significa que cada 10 pessoas infectadas podem transmitir a doença para outras 154. As internações pela doença também aumentaram no Piauí. A ocupação dos leitos clínicos saiu de 104 para 147. As UTIs também estão com taxa de ocupação em crescimento, saltando de 17 para 36. O único dado que apresentou uma pequena queda foi a taxa de ocupação de leitos de estabilização, que saiu de 7 para 6. E hoje foram confirmados 971 casos e 9 mortes por covid-19 do estado. Daí a preocupação para manter a dose de reforço da vacina contra a covid. Obrigado. Obrigado.